Todo mundo que pensa em formatura deve pensar numa festa incrível, linda, magnífica e uma experiência extraordinária. Então hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência no dia da minha formatura. Bom, eu tinha 28 anos de idade quando eu terminei o meu curso. Eu fiquei o ano inteiro esperando a grande festa. Pra ser sincera, a minha festa de formatura era a grande festa do ano, a mais esperada, a mais comentada. Nesse mesmo período de um ano, onde eu tava na conclusão de TCC, de terminar a faculdade, de me organizar pra festa, vestido, colação de grau, eu estava envolvida com um rapaz, no qual esse rapaz, eu não era apaixonada por ele, mas eu nunca fiquei com alguém sem uma expectativa de um futuro ou de algo do tipo. Eu nunca fui o tipo de mulher que consegui me relacionar com um cara só por relacionar, ficar por ficar, pegar por pegar, sem uma projeção de futuro. Gosto de pessoas que são centradas, saiba o que quer, porque eu sou assim. Eu sei o que eu quero, eu planejo a minha vida. Então acabou que com esse rapaz era tudo muito confuso. Eu gostava dele, eu sentia que ele gostava de mim, mas às vezes ele sumia. Aí ele aparecia, me tratava super bem, me levava a lugares que eu gostava, falava os assuntos que eu gostaria de falar, depois ele sumia de novo. Aí eu ficava com raiva, ficava chateada com ele, nossa, eu queria bloquear e fazer ele sumir da minha vida. Depois ele voltava e como se nada tivesse acontecido. E sempre a mesma desculpa de que o trabalho dele puxava muito, de que era muito difícil ele assimilar tudo, mas que ele gostaria de ficar ao meu lado, de estar comigo. A gente se via às vezes duas vezes por semana, às vezes a gente não ia em lugares públicos. Eu acredito, no final das contas, mais ou menos uns seis meses envolvida com esse rapaz, que ele não passava de uma mera ilusão. Eu acreditei que, não acreditei, eu dei as cordas pra ele pra ver até onde ele ia, né? Eu acreditei nele pra ver até onde ele ia. Só que chegou um momento em que eu senti que ele tava me enganando, que ele tava brincando com a minha cara, não tava certo. Alguma coisa, como diz aquela frase, algo de errado não estava certo. Isso eu tinha certeza. Então, eu fiquei muito magoada com toda aquela situação, decidi colocar um basta, porque tava me adoecendo, ele sumia, aparecia. Quando eu tava superando, ele voltava de novo, sabe? E falava tudo que os meus ouvidos gostariam de ouvir quando eu ainda queria. E ele confundia o meu psicológico, o meu mental, o meu emocional, e eu nem era apaixonada por ele, sabe? Eu gostava de estar com ele, mas eu nem era apaixonada pra querer passar por tudo isso. Coloquei um ponto final na nossa história. Pouquíssimo tempo depois, pouquíssimo, questão de duas semanas depois que eu botei um ponto final, eu conheci um outro rapaz da mesma faculdade que a minha, e concluiu o curso no mesmo ano que o meu. E ele totalmente diferente, sabe? Totalmente presente, ajudando, dando apoio, carinho, atenção. Os rolês dele eram rolês mais família, na casa dos parentes. Ele me levou pra casa dos parentes, eu conheci os irmãos, os tios. E achei que ele é incrível, porque até então, com 28 anos de idade, eu nunca tinha passado por isso. Nunca tinha namorado, sério. Nunca tinha me apaixonado de verdade. Pra ser sincera, até em questão de relação sexual, eu também não tinha hábito de ter. Eu era muito fechada, focada em estudar, faculdade, formar, sabe? Minha vida sempre foi tão planejada que o relacionamento sempre ficou pra depois. O que eu não acho errado, entendeu? Eu acredito que com 28 anos é uma verdade legal pra gente começar a querer pensar em ter uma família ou algo do tipo. Enfim, esse rapaz era incrível comigo. Incrível. Mas com os três meses que nós estávamos juntos, eu comecei a perceber que eu não gostava dele de verdade, que eu não era apaixonada por ele, que não importasse o que ele fizesse, não estava bem. Decidi colocar um ponto final e ele sofreu muito comigo. Mas antes eu terminar com ele, do que eu fazer o que fizeram comigo. Ficar iludindo, mentindo, brincando com o sentimento dele, falando, sabe? Não, eu quis ser sincera e verdadeira sobre os meus objetivos. Em meio a tudo isso que aconteceu, eu decidi que eu queria mudar de cidade e recomeçar a minha vida em um outro estado. Então, já estava a minha formatura, já estava cada vez mais próxima a minha colação de grau, já estava tudo certo. Eu terminaria a minha faculdade, pegaria o meu diploma e me mudaria de cidade. Então, eu comecei a organizar toda a minha vida, minha mudança, já projetando um outro lugar, expectativa de moradia, de trabalho. Porque, como eu disse, eu trabalho com planejamento. Então, eu planejei toda a minha vida ali em outra cidade, sabe? Enfim, foi se aproximando a data da formatura e todo mundo que estava animado, que falou que ia, quando me via, começou a desistir. Cada um pelos seus motivos pessoais. Um foi desistindo por conta de dinheiro, o outro porque vai ter que fazer uma viagem de última hora, e o outro porque não quis mesmo, né? Enfim, cada um foi desistindo e desistindo. No dia da minha colação de grau, estava minha mãe, um sobrinho meu que era criança, que minha mãe levou, uma prima e um tio e uma tia. Está ótimo, foi muito legal, que bom que eles estiveram lá. Já na festa da formatura, ninguém confirmou. Ninguém, nem minha própria mãe, nem minha própria família confirmou. Aquilo me deixou muito magoada. Por quê? Porque eu tinha os ingressos. E todas as coisas foram mais importantes do que a minha festa de formatura. Eu acredito que, assim, as pessoas, quando elas têm a mentalidade mais velha, mais matuta, mais enraizada, e aí ela recebe o convite para uma formatura, para uma coisa mais assim, a pessoa chega a acreditar que ela não tem potencial de estar numa festa. Tem gente que pensa assim, não, uma formatura é uma coisa muito chique para mim, sabe? Parece que a mentalidade da minha família é assim. Ou será que era só uma desculpa? É só uma farsa mesmo, porque eles não quiseram realmente aplaudir o meu sucesso. Porque ninguém nunca se formou na família. Para uns, isso aí, eu estou soberba, eu sou melhor que os outros. Para outros, já legal, a primeira pessoa da família se formar, entendeu? Mas eu senti que mais as pessoas ficaram incomodadas do que realmente felizes por mim. E isso me deixou muito abalada. Mas assim, já estava com o planejamento de mudar de cidade, então estou nem aí para a minha família, vai, passa por cima de tudo. No dia da minha formatura, eu tinha dado os convites para algumas pessoas. Isso que me magoou. Porque o convite de uma formatura é caro. E como eu tinha, eu podia dar pelo menos para a minha família, então eu dei, e eles não foram mesmo eu dando o ingresso. Então, acho que isso que me magoou. Eu acabei dando para um boy que eu tinha conhecido, eu tinha ficado com ele umas duas vezes. Eu não queria nada sério, não queria nada demais com ele. Lembrando, eu estava com um projeto de ir para outro estado começar a minha vida. Então, eu não queria construir nada ali, né? Então, na hora da festa mesmo, na hora da valsa, eu não tinha quem dançasse comigo. Eu não tinha quem dançasse a valsa na minha formatura comigo. Por sorte, uma grande amiga que se formou junto comigo, me emprestou o irmão dela e o namorado dela para dançarem comigo. Porque são duas valsas, né? Me emprestou, eu dancei, mas assim, com a cara no chão. É uma pessoa que eu não conheço. Mas assim, fiquei muito feliz. Pelo menos não passou em branco toda a minha valsa, né? Porque se eu não tivesse parceiro, talvez eu passaria em branco, seria muito pior. Mas deu certo, passou a valsa. Quando começou mesmo a festa, que liberou a boate e tal, chegou o boy que eu tinha dado o ingresso para ele e o amigo dele. Eles chegaram. Gente, a mesa da formatura, as mesas, estavam todas cheias de família. Só a minha mesa que estava vazia. Não tinha um convidado sentado na minha mesa. Aquelas duas mesas, com seis cadeiras em cada mesa, não tinha ninguém nas minhas mesas. Ninguém. Foi muito triste, assim, eu sentada sozinha. As pessoas olhavam para mim com pesar, com pena de mim. Então, o que era para ser uma formatura incrível, se tornou algo assim... Poxa, que eu não tinha com quem compartilhar aquelas memórias, né? Porque no final das contas, é isso que a gente faz a festa de formatura. Mas como eu disse, o boy chegou lá com o amigo dele. Sentou, me cumprimentou, me tratou super bem e tal. E ele virou para mim, e já tinha começado a boate, a festa. Ele virou para mim e falou assim, Ah, eu vou ali e já volto. Nesse voo ali e já volto, eu não sabia onde ele tinha ido. E eu fiquei esperando por ele, entendeu? Fiquei ali esperando. Ele era a única pessoa que tinha ido, que tinha valorizado o meu convite, né? Ninguém, ninguém, ninguém. E aí o boy sumiu também na festa e o lugar muito grande. Era uma chácara muito grande. Muitos alunos, muitas famílias. Enfim, fiquei sozinha ali, jantei. De repente, quando eu olho para cima, gente, o meu irmão chegando com roupa. A roupa de quando ele acordou. Quando eu acordei, que eu fui lá na casa da minha mãe, estava lá a roupa que ele acordou, que ele estava usando desde cedo. Ele não trocou a roupa para ir na minha formatura. Chegou, bêbado. Chegou, ih, que não sei o que, gritando. Nossa, que vergonha, que vexame. E ele fazendo graça e andando, capotando, sabe? Nossa, que desgosto, sabe? Eu falei, nossa, que desgosto. Não fez questão nem de colocar uma calça e uma camiseta, sabe? Para, pelo menos, ficar aparentemente bonito e de bermuda para a formatura. Ele brigou com o segurança, porque o segurança não queria deixar ele entrar por conta da vestimenta. E ele começou a falar que a irmã dele estava formando e que ele ia entrar sim. Ele só discutiu o segurança para não causar briga. As pessoas da faculdade reconheceram que ele era meu irmão e deixou ele entrar, porque ele estava com ingresso, entendeu? Não queriam deixar ele entrar por conta do jeito que ele estava vestido. Então, para mim, já foi uma grande vergonha, porque lá da portaria já estava rolando burburinho na minha família, no meu nome. E aí, chegou bêbado, fazendo graça, gritando no meio das festas, caçando conversa com os outros. Nossa, muito complicado. Eu fiquei, assim, morrendo de vergonha da situação. E eu já, assim, para mim, poxa, já a valsa tinha sido horrível. No jantar não tinha ninguém na minha mesa. Meu irmão chega bêbado. O cara que eu falei falou que já voltava e não voltou mais. Até que eu decidi levantar e me animar um pouquinho, dançar com as minhas amigas e me divertir, já que eu já estava ali, era o meu último dia, eu ia embora. Cara, quando eu chego lá na pista de dança, que eu olho para o lado, o meu boy estava com outra garota. O boy que eu dei o ingresso para ir na minha formatura estava beijando e agarrando outra mulher. Que humilhação. Que decepção. Velho, eu não pedi nada para ele, eu não queria nada. Igual eu falei, eu não queria namorar, não queria nada, sabe? Eu queria apenas que ele se divertisse. Por questão de amizade mesmo, consideração, entende? Eu dei o ingresso, como é que o cara sai da minha mesa com o ingresso que eu dei para ele e vai beijar a boca de outra mulher, se desfazendo totalmente de mim, sabe? Do meu dia, do meu... Nossa, aquilo para mim foi decepcionante, assim, foi decepcionante. Eu fiquei um pouquinho ali na festa, mas com um nó na garganta, com uma vontade gigantesca de chorar e de botar tudo isso para fora. Fiquei muito chateada. No outro dia, eu fui embora para casa, tão decepcionada. No outro dia, já tinha juntado tudo que era meu. Arrumei minhas coisas, mudei de cidade. Cheguei na outra cidade, aluguei um quartinho bem pequenininho. Comecei minha vida do zero, sabe? Ninguém me ligou para saber como é que eu estava. Ninguém me perguntou nada. Ninguém, nem minha própria mãe nunca foi de ligar. Se eu não ligo, eles não ligam. Passei muito perrengue. O dinheirinho que eu tinha guardado estava quase acabando. Para eu começar a trabalhar de novo, foi um custo para eu conseguir ir na minha área, conseguir do jeito que eu queria. Mas, graças a Deus, com o tempo eu consegui. Eu conheci um cara. Em um mês que a gente estava se conhecendo, a gente já foi morar juntos. Hoje tem 10 anos que nós somos casados. Eu sou muito feliz com ele. Ele sabe da minha história. Eu não desisti, eu tenho minha família. Eu sou muito feliz com o que eu construí. Mas eu sou muito chateada com a minha família de lá, sabe? Porque eu sinto que se eu morresse, ninguém sentiria a minha falta. Entendeu? Capaz que se eu morresse, ninguém viria no meu velório. E eu fico me doendo por isso. Por mais que eu não deva, por mais que o meu marido converse comigo e fale Olha, agora você tem eu, você tem a si mesma. Futuramente a gente vai ter os nossos filhos e você vai poder fazer tudo diferente. E de fato é isso que eu quero para a minha vida. Participar da vida da minha filha. Eu, como mãe, na hora que eu tiver minha filha, eu quero como mãe fazer parte das etapas da vida dela. Porque a minha mãe como mãe não teve questão. Quando ela sentiu que eu estava voando, que eu decidi mudar de estado, que eu decidi ter minha vida, é como se ela tivesse cortado os laços. É como se, tipo assim, agora você voa e eu não sou mais, não sou obrigada a fazer parte da sua vida. E não é assim que funciona. Tudo bem que pode ter sido a criação dela. Mas ainda me magoa muito quando eu lembro dessa fase. Oi, 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 my cats. Gente, que experiência, né? Eu não consigo imaginar quão triste é você estar passando por uma formatura, que é algo lindo, é uma conquista gigantesca. É tão legal, né? Visto no mundo que a gente está hoje, as pessoas estão cada vez indo por caminhos mais curtos. A gente sabe hoje que não é faculdade que garante vaga de emprego nem riqueza de ninguém. Mas a conclusão de uma faculdade, ela é linda. Por quê? Porque mostra que a pessoa tem determinação. Independente se ela vai ganhar dinheiro, se ela vai trabalhar na área, se... Independente. Ela está se formando. Ela começou. Ela teve um começo, um meio e um fim. Sabe? Ela concluiu aquilo. Ela dedicou o tempo dela. Ela desenvolveu habilidades. Ela conheceu pessoas. Ela teve uma jornada. Isso vai fazer parte da vida da pessoa eternamente. Então, é lindo ver uma pessoa se formando. É lindo ver a pessoa concluindo aquilo que ela tanto dedicou o tempo dela e que agora ela se desenvolveu dentro daquela área. Sabe? Tipo, mesmo que ela não atue, sei lá. A pessoa vai ser... Vai ser algo profissional. Ela tem um superior completo. É maravilhoso, né? Então, é digno de honra. É sim. Se essa menina passou por essa experiência. É uma experiência realmente traumática. Mas saiba que eu vibrei pela sua vitória, mesmo de longe. Mesmo que tenha 10 anos que você se formou. Fiquei com meu coração cheio de alegria de saber que você fez acontecer. Que você concluiu o que tinha que concluir. Você mudou de cidade. Você realizou os seus sonhos. É um exemplo. Uma pessoa que tem projeção de vida. Que organiza. Que é planejada. Que faz as coisas acontecerem com determinação. Com garra. Então, eu fiquei, assim, honrada com a sua história. Parabéns. E que ela seja uma história que, no final, ela seja engraçada. Porque o que fizeram não foi nada culpa sua. Não irem na sua formatura não tem nada a ver com você. Teu irmão chegar não tem nada a ver com você. O boy ter ficado com outra pessoa não tem nada a ver com você. Então, foram as pessoas. Foi o externo que tentou abalar a tua vida. Que tentou te desmotivar. Que tentou te deixar pra baixo. E, no final das contas, você continuou prosperando no teu caminho. Buscando aquilo que você tanto queria. Eu acredito que é esse lado da história que a gente tem que valorizar, sabe? Sua garra, sua determinação. E não o erro das outras pessoas. A falta de valor que as outras pessoas não souberam te dar. Que você valorize as pessoas que você tem do seu lado. E que você não repita esse comportamento das pessoas da sua família. Que você não seja assim com os seus filhos. Se você também passou por uma formatura e sua festa foi linda, foi maravilhosa. Você tem histórias com formaturas, com aniversários de 15 anos. Com eventos hiper, mega importantes. Me manda no canal. Quanto mais detalhes, mais rica a sua história fique. E mais chance dela ser contada no canal, ela tem. www.diadepaula.com.br Nesse site, o link vai estar na descrição. Você consegue acessar e me mandar a sua história. Tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.